Se você já tem algum conhecimento de mercado, talvez já deve ter se deparado com o conceito de offset nas ordens stop. Em situações de alta volatilidade do mercado, muitas vezes o stop é pulado e o trader fica com aquela pergunta em mente por que a minha posição não foi fechada? Por que a minha ordem não foi executada? Vamos resolver isso então. Nesse vídeo eu te mostro detalhe por detalhe o que é o offset e por que você precisa saber desse recurso. Antes de tudo, dá o like aqui no vídeo e se inscreve no nosso canal para não perder nenhum dos conteúdos que a gente está produzindo. Vamos começar. Primeiro vamos falar do stop loss. Stop loss é aquela ordem que fecha uma posição perdedora. Ou seja, o mercado está no 20, caso o mercado caia para o 19, você quer executar uma ordem para fechar a posição. É o limite de perda. Tem como objetivo evitar que você perca mais do que tinha definido para aquela posição. Se você lançou uma ordem stop, isso significa que em qualquer situação no mercado, ela vai ser executada. Correto? Errado! Vamos para a tela para te mostrar que existem dois pontos para a ordem stop. O preço do disparo e a margem de execução, que é exatamente o offset. Nesse caso, vamos dar um exemplo com o stop loss. Nas estratégias de roteamento, que você chega em roteamento, editor de estratégias de roteamento, estamos criando saídas automáticas no profit. Serve para lançar o stop loss automaticamente quando você abre uma posição. Inclusive, eu sugiro que você utilize essa ferramenta para não ficar lançando o stop manualmente. Nesse exemplo, vamos lançar apenas o loss, mas pode lançar o stop loss e o stop gain simultaneamente, sendo que se um for executado, o outro será cancelado. Mas vamos lá, novamente. O stop loss sempre tem dois parâmetros. O preço do disparo, também conhecido como gatilho, e o tema do vídeo, que é o offset. O preço do disparo é o preço que você pretende estopar a posição. Ou seja, nesse caso, estamos operando o mini índice futuro. E definimos um preço de gatilho de loss de 10 ticks e um offset de 30 ticks. Lembrando duas coisas. Esse offset serve apenas para essas ordens stop loss aqui. Não serve para ordens start que você lança imanualmente no gráfico, por exemplo, ou no superdom. O segundo ponto é sobre o tick, que é a menor variação daquele mercado. E no caso do mini índice, cada tick equivale a 5 pontos. Ou seja, 10 ticks de loss é o equivalente a 50 pontos de loss. Nessa linha, 30 ticks de offset seria o equivalente a 150 pontos de offset. Para esse mercado, para o mini índice futuro. Salvamos. Vamos renomear aqui a estratégia. E damos ok. Agora definimos a estratégia no campo operacional. Abrimos uma posição. Automaticamente, foi lançada a saída de perda. Agora, antes de definir e explicar o offset, vamos supor que ele não existisse, que esse conceito não existisse. Vamos considerar que apenas existisse o preço do disparo. Abrimos uma posição de compra. E o stop de venda foi lançado. Lembre-se, caso chegar nesse nível de preço, será disparada uma ordem de venda. Mas se não houver ofertas de compra naquele preço, naquele exato momento que o mercado chegou, é possível que isso aconteça? Sem dúvida que sim. Isso é o chamado pulo do stop. Quando ocorre o disparo, mas não ocorre a execução. Em momentos de alta volatilidade no mercado, ou quando algum player quer a grid em vários níveis de preço, isso pode ocorrer. Então, o stop vai ser disparado, mas não será executado. Pois, por mais que seja disparada a ordem de venda, nesse caso, no preço de 915, porque a compra foi no 965, e definimos o stop loss de 50 pontos, 10 ticks, então o loss no 915, mesmo nesse caso, se não houver compras naquele nível de preço, se houver uma batida muito forte no mercado, um player quer agredir em vários níveis de preço, como que vai ocorrer o casamento desse trade? Da venda stop com as ofertas, se elas não existem? Não vai ocorrer a execução. Agora entramos na questão do offset. Ele é o recurso que minimiza o risco do seu stop ser pulado. Você define por meio do offset uma margem. Olha, o preço do disparo é de 10 ticks, 50 pontos, nesse caso. Ou seja, se for para estopar, o seu primeiro objetivo é sair com 10 ticks de perda. Você quer estopar exatamente no preço do disparo, em um primeiro momento. Agora atenção, caso o stop seja pulado, você define no offset, que são os 30 ticks que definimos, até qual preço você aceita que o stop seja executado. Ou seja, o stop vai ser executado nas melhores ofertas entre o preço do disparo e a margem de execução. Nesse caso então, 30 ticks de offset, o seu stop pode ser executado até o preço 7,65. Aqui. Não significa que o stop vai ser executado nesse preço. Se o stop for pulado, ele vai buscar a melhor oferta entre o 7,65 e o 9,15, que foi o preço do disparo do stop. Agora você sabe que precisa definir um offset que esteja de acordo com a volatilidade do mercado que você opera. Se definir 30 ticks, como foi o caso anterior, é o equivalente a 15 pontos para o dólar, 150 pontos para o índice e 30 centavos para ações. Ou seja, é uma margem interessante. Reforçando para você que o offset não é um salvador da pátria em qualquer situação. Como eu te falei, ele serve para minimizar o risco do seu stop não ser executado. Ou seja, é uma margem de execução do seu stop loss. Outro ponto. Não adianta definir um offset baixo, porque dependendo da volatilidade do mercado, tanto o preço do disparo como o próprio offset podem ser pulados. Então, olho na tela para eu te mostrar como evitar também essa situação. Se nesse exemplo anterior tivéssemos definido o offset, por exemplo, de um tick, então se um player agredisse de uma vez só, do 920 até o 900, por exemplo, então tanto o stop, o disparo do stop e o offset serão pulados e a ordem não seria executada. Conseguem perceber agora a importância de utilizar um offset de acordo com o mercado que você está trabalhando? A mensagem desse vídeo é que no mercado o risco sempre existe. Eliminá-lo é impossível, mas reduzi-lo sim é possível. Aprendeu de ver quais são os parâmetros do stop e por que você deve calibrar da forma correta? Então segue nos acompanhando, deixe aqui embaixo os seus comentários se gostou, se te ajudou, se os conteúdos estão de acordo com o que você espera. Valeu!